Ai meu Deus do céu Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando seguido Meu Deus do céu E fala rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês Oh meu Deus do céu E hoje eu quero reagir com vocês É o vídeo novo do Dark Como assustar um cachorro Ele já fez um vídeo desde aqui recentemente Assustando o cachorro dele que era filhotinho ainda E eu gravei aqui no canal Caso você não assistiu Assista aí no canal Eu já falava que ia deixar na descrição Mas sempre esqueça Então entra aí no canal Então vamos ver O cachorro já tá grande Já tá bem grande Dá pra ver ele ali no começo do vídeo Vamos dar uma olhada Não esquece de seguir no Instagram Tá na descrição É o Thiago Ranautix Segue lá no Instagram Que lá eu peço ideia de vídeos A gente troca uma ideia Então segue aí que é muito importante Tem 13 minutos, mano Vamos ver o que ele faz com o cachorro Coitado Só pela thumbnail já dá pra ver Já dá um pouquinho E... Gol Olha lá Essa é a thumbnail Será que o cachorro vai se assustar? Ele era filhotinho antes, né? Já tá grande agora Não sei se é pra dar susto ou pra dar risada Olá a todos pessoal Daqui a quem fala é o Dark E sejam muito bem-vindos A mais um... Um pinto Desde já pessoal Muito obrigado pelo vosso apoio Enfim, eu era pra gravar o Como Assustaram o Amigo 5 Mas na altura o Pino não tava em casa E como eu já não gravo há muito tempo Com o nosso amigo Zuki O nosso cachorrinho Zuki Ah, então logo logo sai o 5 do amigo Então esse é o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês gostem E já sabem Vamos tentar bater aqui o recorde de likes Mas antes de começarmos o vídeo Quero explicar uma coisa muito importante Sério, importantíssimo Acompanhe-me E bom pessoal Está a decorrer uma organização Para os top 100 DJs do mundo E os nossos amigos DJs de Portugal Precisam entrar nessa lista É uma coisa muito importante mesmo E bom pessoal Está aí um link na descrição Basta clicarem lá E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer É colocar o vosso país Que neste caso vai ser Português Pessoal, fãs do Brasil Vocês têm que votar também Vou contar com vocês Tamo junto, tamo junto Em seguida é só fazer um login Com o Facebook É muito simples Vai aparecer um botão Para continuar Não vai me hackear não né Em seguida é só clicar na caixinha E continuar Esta votação precisa de dados simples Portanto é só vocês colocarem O vosso nome O vosso e-mail A vossa cidade O vosso país E a vossa idade Em seguida clicam na primeira Ou segunda caixinha E continuar Aqui sim é o passo importantíssimo Eu preciso que vocês votem Nestes 5 DJs O primeiro DJ vai ser o Kevu Pessoal, eu sou um grande amigo do Kevu Portanto é muito importante Que vocês votem mesmo Porque se ele tiver muitos votos Nós vamos fazer Uma paródia juntos Então esperem para ver Em primeiro vocês votam Kevu Em segundo Golden Em terceiro Tom Enzi Tom Enzi Diego Miranda E em quinto Careto É só se a minha história Estou brincando E para toda a gente Que concluiu a votação Pessoal Tirem um print A vossa tela E mandem para mim Para o meu Instagram Arroba Dark Frame E lá eu vou repostar Todos os stories Onde vocês marcaram E concluirão a votação Ok? Beleza, beleza E ainda vou fazer a paródia Com o Kevu Portanto é muito importante Que vocês votem nele Pessoal, sério Eu estou muito ansioso Vai ser uma música muito louca E agora vocês já sabem O que vai ser a paródia Façam lá a votação E vamos lá Como assustar um cachorro Um Tá grande o Zooking Rapaz O último vídeo estava assim Samoyedo E tem 6 meses Para quem já conhece o Zooking A última vez que vocês o viram Foi neste vídeo Olha o tamanzinho Que está menor que o outro Eu sou um cão de 5 patas Esse cachorro é muito bonito Em apenas 2 meses Ele está tipo muito maior Ele parece um ursinho fofinho É muito fofinho Olha isso Ele está muito lindo E eu tenho tentado fazer alguns vídeos com o Zooking Mas ele tem Nossa, está ficando com esse é de fofinho Ele sabe muito o Zooking a gravar Mas ele agora está bem calminho Por isso eu vou aproveitar Para gravar com o meu ursinho Zooking Que fala lá com os cientistas Ele não quer saber É porque se calhar é um cão E os cães não falam, não é Dark? Pois claro Eu tive muita sorte em ter o meu amigo Zooking E agora pessoal Passando ao que realmente interessa Neste vídeo Nós vamos A postar o Zooking Com um fato de lobo E eu ainda não Vai assustar mesmo É só brincadeira Eu sei que tem gente Que leva a sério Eu não faço ideia Isto pode dar muito errado Ou muito certo Ele pode se assustar Pode ser muito engraçado Ele não pode acontecer nada Ele pode ir ter com o lobo Neste caso comigo E pode ter uma relação Super espontânea Onde até gosta do lobo E salta-me para cima Eu não faço ideia Mas vamos testar aqui E vamos ver o que é que acontece Vamos ver Que bonitinho 3, 2, 1 Vai Muito bem Muito bem Eu queria fazer ideia com pipoca Mas sempre é Em vez de ser eu a vestir-me de lobo Eu vou chamar o Dante E ele vai se vestir E vai ser o Dante A tentar assustar o Zooking É porque eu tenho receio Que o Zooking não tenha a reação Que eu estou à espera Porque o Zooking já me conhece Ele passa 99% do tempo comigo Então ele pode reconhecer o porto físico Ele pode reconhecer o meu cheiro Ele pode reconhecer tipo o cabelo Se estiver de fora Ele sabe que sou eu É acho que dá para ver um pouco o cabelo Então se o Dante vai dar muito mais efeito E como o Zooking consegue ver Que eu estou ali ao pé dele Ele vai achar que aquilo é mesmo Uma coisa estranha Uma coisa vinda de fora Um lobo vindo de fora de casa Então é isso Eu vou chamar o Dante Ah mas cachorro é lobo né Eu tenho uma missão para ti amigo Vem, vem ao meu quarto Vem, vem Esse cara acha que é trollagem já né É uma prank ao Pim Diz-me que é uma prank ao Pim Olha lá um prank É um prank ao Zooking O Zooking? Coitado do Zooking Ele só mija e caga Por isso mesmo? É golpe Vai ter que se assustar hoje Estou brincando E por que é que precisas de mim? Porque tu vais ser sabes quem? Eu vou ser quem? O lobo O lobo mau Como assim? O lobo mau? O Five Nights at Freddy's Não Este Oh Tem até as patinhas Eu acho que ele se vai assustar Aqui a missão é assustar o Zooking Tu vais vestir esse lobo E vais estar fora de casa Meu Deus Mas deve estar babado essa máscara hein Porque todo mundo coloca Aí todo mundo beija de tabela né Parece aquele Bichinho de mão de tesoura Pessoal comenta já aí Se acha que o Zooking se vai assustar ou não Nossa com a blusa ficou da hora Como é que eu devo andar para ele? Eu tenho que andar como um bicho Então bora lá fazer o casting Sais da casa de banho e finges que és tipo um lobo até o outro Ok Ele foi contra a porta Meu Deus E também o que é que vocês acham deste lobo? Mas que da hora o bagulho colado Frágil Caraca Que da hora Ele vai se assustar obrigatoriamente Ele vai se assustar Ele vai se assustar Eu fui daí que me joguei o meu pescoço Oh meu Esta foi boa? Foi boa Não mas podes repetir Repete Oxi Ah deu comercial Não acredito Não acredito Oi Youtube Me ajuda Pera ai galera Deu comercial 6 e 8 Eu vou ter que cortar aí a pedacinha Tá 6 e 8 E go Deu comercial no meio aqui para o vídeo Imagina Eu ouvi uma pessoa andar Vem andar assim Já sabe que uma pessoa Se eu ouvir uma coisa andar assim Ele vai ficar com medo Nenhum lobo anda para trás Não há lobos O que é que quer dizer? Não há lobos Lobisomens Lobisomens Mas isso não é suposto de ser um lobisomens É suposto de ser um lobo Tu podes andar como um lobo Mas não ao contrário Ah ok É um curupiro Isso Isso Assim é o terror É uma criatura Oh meu Deus Ah que que é isso? Não isso não Não isso é farol É um canal family family É ok Não É um canal como um lobo Não mas eles não fazem isso Mas há aqui uma coisa importante Ele está até cansado de isso Eu acho que ele já sente o teu cheiro Ele reconhece Portanto vais ter que ter outro cheiro Vai ficar confuso Porque ele vai sentir o meu cheiro Mas não vai ver a mim Não mas eles conhecem pelo cheiro Então tu vais ter que ter outro cheiro Mesmo que tu tenhas outra roupa Ele vai te reconhecer Posso pôr um perfume? Não quero ver o susto É um perfume que eu nunca usei Mas vê que assim até consegues atrair mais meninas Mas cadê-las Ah não Ah não Ah não Ah não Cheiro É Ah não Jogo na cara Ai cara Para 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 Estou-me a sentir chitado Para As verão As verão As verão As verão Eu não sei se eu já mostrei em algum story ou assim Mas quando alguém toca a campainha O Zuki fica Fica muito tipo Oh meu Deus Quem é que está a tocar a campainha E fica lá ao pé da porta a uivar, mas o que ele nunca sabe é quem é que está a tocar e vai chegar a casa e normalmente é o pessoal aqui da casa, claro então quando ele vira um lobo é aí que nós vamos ver a reação dele, então eu vou deixar a câmera gravar, o Dante vai lá pra fora tocar a campainha ah, e outra coisa, nós temos outro cão aqui em casa, que é um husky, que é o husky do ciopa, então mesmo que o Suzuki não se assuste pode ser que a Yuki que é a husky, também se assuste, então vamos ver a reação de dois cãezinhos, bora lá a Yuki nome de personagem de anime, né Yuki ó, já está olhando nossa a Yuki é bonita também, tem o olho de uma tem o nome, né, quando tem o olho de uma cor de outra ai meu deus vamos ver se você vai lá tá chorando ah não, vai ter outro anúncio? não, 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 não tem outro anúncio não acredito, gente cara, não tem nada na barrinha aqui de anúncio e tá tendo anúncio 8,57 e gol vocês veem que eu não uso a D-block, hein vai lá vai lá cachorrinho pra ver tá chorando só vai lá vem pra gente ver se assusta tá bem tá com medo não, não tá assustado sei lá sei lá se medo e assusta tá cheirando só quem é? quem é o lobo? quem é o lobo? ah, não tá assustado ah, tá é, quer brincar eles acham que é pra brincar ah o outro o que que tá acontecendo aqui, gente? ah, ele tá brincando ele não assustou, não tem uns cachorro que é cagão, né? ah, ele tá brincando se entrar alguém pra roubar ali o cachorro vai brincar oxi ah, ele tá com um pouquinho de medo aí ele cheira a cabeça da pessoa vai lá ah, ele não tá com medo ah, eu achei que ele ia assustar não assusta não nossa, que ataque feroz, hein? ataque de fofura cara, vai sou eu sou eu, olha sou eu sou eu agora que ele assusta mesmo vixi, agora o cachorro corre olha lá falei? tô zoando aí, Dante tô brincando não deu certo não deu certo não deu certo não dá pra assustar dá pra irritar o cachorro, né? mais assustar não dá não só, não tem o que vocês acharam acham que... ah, tem novo anúncio? não, não, não parei é, rapaziada vou deixar o vídeo por aqui teve outro anúncio eu ia ter que cortar de novo o vídeo ai, meu Deus do céu finalzinho ele só aparece o começo do vídeo onde o Dante entra por trás ali da... da porta que o... que o cachorro tá deitado no sofá mas ele não assusta não acontece nada é esse finalzinho então vou cortar o vídeo por aqui mesmo pra vocês terem gostado o que me quebrou o que quebrou a imersão do vídeo pra mim foi esses anúncios no meio tipo, não tá aparecendo na barra que tem anúncio e do nada aparece 5, 4, 3, 2, 1 e aparece um anúncio eu não tô reclamando que o Dark coloca anúncio tô reclamando dos anúncios do nada que eu não vejo sabe, que não aparece na barra eu sei que tem gente que vai falar ah, tá reclamando de anúncio você bota anúncio eu sei, galera calma eu curti, mas não deu certo mano, eu curti o vídeo e tal é, o Dark é engraçado ainda mais com o Dante ali tentando imitar um lobo, né que saiu tudo errado parece um curupira pesquisa curupira aí é um cara que anda pra trás tipo, da... é negócio do Brasil aqui cara, eu curti porém não deu certo, né porque o cachorro é difícil de assustar, cara eu acho que ia ter que fingir que é um ladrão ou algo do tipo pro cachorro ficar com medo mas, pelo visto o cachorro nem vai assustar se fosse algo desse tipo também não ia assustar a única coisa que dá pra fazer com os cachorros é o como irritar o cachorro que nele fez a última vez ele fez como irritar ou como assustar acho que foi como irritar e deu certo ele era filhotinho ficou bravo com ele ficava correndo fugindo dele e deu certo mas como assustar não deu certo não não rolou só que ele deu um spoiler no meio do vídeo ele falou que ia fazer o quinto como assustar um amigo só que o Pi não tava em casa então, logo logo a gente vai ver um vídeo novo do Dark como assustar um amigo 5 eu queria ver como irritar o jogador de LOL porém, pelo jeito o Pi não tá jogando LOL Dark irrita o Pi jogando Fortnite com certeza o Pi joga às vezes Fortnite então faz um vídeo desse vai ficar da hora vai ficar da hora mas é isso então vou dar uma olhada nos comentários porque não falhou, né o vídeo não deu muito certo eu acho que o título desse vídeo tinha que ser assim como ter um excesso de fofura porque esse cachorro é muito fofinho, mano meu Deus parece uma bolinha de pelo um ursinho que pega assim ficou da hora o nome dos cachorros, né Zuki Yuki Yuki parece nome de personagem de anime e Zuki Zuki também da hora Zuki Yuki se juntar os dois fica Zuki Yuki Yuki Zuki ah, é verdade a galera falou que ia ficar com medo do Zuki que pensou que o Zuki tava com trauma, né porque como irritava o cachorro o Zuki ficou muito com medo do do Dark, mano eu lembro que no final do vídeo ele nem chegava perto do Dark ficava meio longe porque ele tava muito com medo do Dark mas pelo visto não ficou com trauma nenhum não, né ele já nesse vídeo tava tranquilo tava de boa com o Dark só que o Dark tem que fazer como irritar o cachorro doido tem que irritar ele que aí é da hora e antes que alguém comenta alguma coisa cara, quem tem cachorro sabe que brinca o cachorro faz ele morder coisa mano, assusta o cachorro então é normal brincar, tá eu sei que tem gente que fala ah, coitado do cachorro mas só uma brincadeira, galera não tá maltratando o cachorro então é isso, então espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acharam até o próximo vídeo não esquece de ir no Instagram na descrição tchau galera e até o próximo vídeo e tchau